No ano de 15 No ano de 15 Lá no Juazeiro Todas as novinhas piores Meu patrinho disse aos juleiros Tempo bom não tem mais não E depois da confissão O padre santo dizia Que na era de 80 Muitas coisas a gente via Muito pasto e pouco rasgo Tempo vivo tem que ser E também muitos juleiros Tão satisfeito dizer Que só foi ao Juazeiro Ao meu padre conhecer Que só foi ao Juazeiro Ao meu padre conhecer No ano de 15 Lá no Juazeiro Toda noite nas noções Meu padrinho dizia Ai juleiros Tempo bom não tem mais não No ano de 15 Lá no Juazeiro Toda noite nas noções Meu padrinho dizia Meu padrinho dizia Que é o juazeiro Tempo bom não tem mais não O juazeiro O juazeiro Vou contra pai E nação contra nação É sinal que o fim do mundo Está tão perto de meu irmão É sinal que o fim do mundo Está tão perto de meu irmão Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti